Paulo, você tem um negócio hoje de franquia, que é muito bem sucedido, você enriqueceu muita gente, né cara? Muita, de todas as maneiras, assim, o cliente, meus alunos... Sim, os teus alunos que, de certa forma, são teus sócios, né? Porque assim, um cara que tem uma franquia... Não, não, tem uns franqueados, estão bombando. Explica um pouco assim, como que é o teu modelo de negócio? Porque eu imagino que é o seguinte, o cara vem ser teu aluno, de repente ele fala, quero mais. É isso. Aí ele vira, sei lá, o teu parceiro, de repente você puxa ali gente pra ser teu sócio. Gente, eu sei que você tem... Pô, você investe em sistema, investe em tecnologia, investe em pesquisa. Deve ter gente que você é contrata pra trabalhar com você, deve ter gente que abre uma franquia tua. É um ecossistema. Nós temos seis empresas que gravitam em torno da Febracis. Nós temos empresa que faz trabalho de reeducação emocional pra crianças em escolas públicas e privadas. Gigante o negócio, ninguém sabe. É gigante. Que vai lá nas escolas e treina professor e aluno. Professor, pai e aluno. Professor, pai e aluno. E o prefeito, ele sabe como é que tá cada turma. A estrutura emocional de cada turma. A evolução de cada criança em cada turma. Com essas nossas teses, nossas... Então nós temos isso, e isso tá bombando. Nós temos plataforma, uma vez eu te mostrei, uma plataforma de curso, streaming, que tá bombando. Nós temos um checkout, um meio de pagamento que tá bombando. Ah, você tá com checkout? Que legal. Que tá bombando. Nós temos um monte de coisa aí que tá... Então eu tenho sócios que estão todos muito bem. E eu tenho os franqueados. Quem são os franqueados? Cara, é meu aluno lá atrás. Cara, eu quero isso pra minha vida. Então faz o seguinte, calma. Faz todo o curso, vai demorar um ano pra você fazer todos os meus cursos bem feitos. E aí se eu me apaixonar por você, você se apaixonar por mim, a gente volta a conversar lá na frente. Aí o cara entra, pá. Aí chega lá na frente, o cara sai da imersão, um ano de treinamento, com todos os meus cursos. Sendo monitor, fazendo curso, tal, tal. E aí a gente vê se a gente... E aí se eu entender que ele tem propósito, tem competência, né? Propósito, competência, caráter. Aí só no franqueado. E dinheiro, né? Pra abrir uma franquia. Sim. Aí só no franqueado. Qual que é o primeiro, por exemplo, e mais importante atributo que você olha? Paulo, eu fiz toda. Rodei tudo aqui. Me formei, sou o seu... Deve ter uma chancela. Sim. Quero abrir uma franquia. Qual a primeira coisa que você olha? A coisa mais importante. São três... Não é a mais importante que vem primeiro, né? Tá. São quatro coisas. A primeira é espiritualidade submissa. Cara, eu não suporto gente arrogante. Espiritualidade submissa? Como é que é isso? Como é que é isso? Você já alguma vez ajoelhou em oração? Já. Cara, o cara tem que ser submisso. Se ajoelhar e se botar numa posição de inferioridade, de pequenez, de submissão. Um líder tem que saber ser submisso. Ok. Um líder tem que saber cumprir ordens. Tem que saber obedecer. Tem que saber que em algum momento alguém vai mandar nele. Isso eu chamo de espiritualidade submissa. E o treinamento espiritual é o primeiro momento. Você, meu pai, meu Deus, meu Senhor. O que você quer que eu faça, Deus? O que você quer que eu faça? Mas é difícil. Eu vou fazer. Essa é a espiritualidade submissa. Tá. A segunda é perdão com estilo de vida. Cara, eu não vou conviver com gente magoada, rancorosa. Para. Sim. No meu ciclo, mas não tem perigo. Então, perdão com estilo de vida. E o terceiro é o cara tem que querer ganhar dinheiro. O cara tem que ter sede. O cara tem que ter sangue nos olhos. Sim. O cara tem que querer prosperar. O cara tem que querer casa nova, carro novo, viajar. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar magro, eu quero ficar forte, eu quero ficar feliz. Eu quero ir para, bora, bora. Fazer seco selvagem, bora, bora. Eu quero, mas também, aqui é o crescer e aqui é o contribuir. É uma metáfora que eu tenho. Do crescer e o contribuir. Esse cara também tem que querer salvar vidas. Amigo, o cara vai ter que querer salvar vidas. O cara vai ter que querer resgatar a criança, resgatar o pobre, o miserável, o necessitado, o doente. Não tem liga se o cara não quiser resgatar vidas perto de mim. Porque eu vou jogar um monte de coisa na cabeça dele e ele vai... Ah, eu não quero. Ah, te vira, filho. Você está aqui e vai ter que resgatar vidas. Vambora. Espiritualidade submissa. Perdão como estilo de vida. E crescer. Querer crescer, ganhar dinheiro. E contribuir. E contribuir. E aí, o que vem primeiro tudo isso é... Você tem dinheiro para montar uma franquia? Você tem 500 mil reais para montar uma franquia? Nosso que 600 para montar nos moldes da Febra 6? Então, não é o mais importante. O dinheiro vem primeiro, porque senão nada te se adianta. Sim. Mas não é o mais importante. O mais importante são esses três. Por que você foi para a modelo de franquia? Foi para isso aqui? Porque assim, você não precisaria fazer, né? Você falou assim, cara, vou fazer franquia. Precisa ajudar mais gente. Ah, sim. A expansão. É, a expansão, digo assim. É, porque com a franquia eu chego onde eu não chegaria. Exatamente. É, a minha vida é produzir líderes. Eu quero produzir líderes. Do mais alto nível. Perfeito. Paulo, por quê? Porque a mudança vem do líder para baixo. Não sobe, a mudança desce. Sim. Né? E eu não consigo dar profundidade de forma online. A que eu quero dar. Tá. Tá entendendo? Tá. Você pegar no olho, olhar, sentar, tocar. Aí eu não consigo chegar lá. Mas o meu diretor, o meu grande treinador chega lá. Sim. E aí a gente chega no Brasil todo. A gente tá em Angola, tá em Portugal, tá em Boston, tá em Orlando. Estamos indo pra Miami agora. Vou passar pra Portugal. Você fez uma turnê extraordinária em Portugal. Nossa, cara, fiz. Foi demais. Depois, cara, eu quero suas dicas aí. Tá bom. Pô, lá legal pra caramba. Gostei muito. Você tá no ramo da educação. É assim que... Essa é a sua indústria, né? Mundo cheio de informação. Abundância pra caramba. As pessoas não estão mais morrendo de fome de informação. Elas estão morrendo afogadas de tanta informação. Cada vez mais. Isso não vai parar. Isso não vai passar. O overload de consumo tá gigantesco. A barreira tá baixa. Hoje, qualquer pessoa monta um canal no YouTube, coloca a informação. Não tem... A curácia é muito baixa. Se é verdade, se é mentira. Se é fake news e assim por diante. Mas uma necessidade humana é a necessidade de evolução. De crescer. Eu quero te perguntar o seguinte. Como é que você acha que tá o futuro da educação? Pra onde a educação deve ir? Porque se ela não for, ferrou. Como é que tem que ser a educação no teu olhar? Cara, eu acredito que tudo vai ser polarizado. Tudo vai ser polarizado. Sucesso mais polarizado, fracasso, os bem-sucedidos. Vamos olhar pro nosso mundo da internet hoje. Você é um cara que entrega. Sim. Como é que eu sei que você entrega? Porque teus clientes têm resultados. Certo. Você vê entrega quando o cliente tem resultado. Muita gente não entrega nada. Não tem profundidade em nada. Então, o que é que eu vejo hoje? O mundo de informações, uma abundância de informação. A maior parte delas de má qualidade. Sim. Porque você não é um cara... Você tem êxito. Você teve êxito na vida. Você tem uma jornada de êxito na vida. Você tem uma trajetória de aprendizados. E você pega o teu aprendizado e trouxe pro cara. E nesse trajeto, pra viver tua missão, você aprendeu de marketing digital. Aprendeu disso, aprendeu daquilo. O teu êxito veio primeiro do marketing digital. Sim. O que a gente vê aí no mundo? O marketing digital vem na frente do êxito. Sim, sim. Cara, não vai dar certo quando o marketing digital vem na frente do êxito. Porque o cara é bom em marketing digital. Não em ser uma pessoa bem sucedida. Não em ser uma pessoa bem sucedida. O dinheiro que ele tem é do marketing digital. O sucesso que ele tem é do marketing digital. Tira o marketing digital. É ninguém. E esse cara que não entende, esse cara do marketing digital, devia ensinar marketing digital. Mas não. Mas o cara do marketing digital tá ensinando a performar no casamento. Nem ele performa. Performar com os filhos, que ele não performa. E performar em negócios, que ele também não performa. Não, não. O fato é que ele tem dinheiro do marketing digital. E quem tem uma entrada de caixa grande pode fazer muita besteira. Sim. Mas o cara não ensina nada pra ninguém. Mas tem o marketing digital, o branding, o intencionalismo, os arquétipos, a persona. Mas entrega o quê? Então, assim, o mundo tá cheio de superficialidade. Se as pessoas querem, a minha opinião é, cara, para de seguir o mundo inteiro. Você tá adoecendo. Você virou uma coxa de retalhos que não serve pra nada. Você tá virando uma coxa de retalhos que não serve pra nada. Escolha quem são as pessoas. Três, quatro pessoas. Vamos lá. Finanças, o primo rico. Performance, foco, Joel Jota. Aí vai outro cara. Mas para em três e aprofunda, sai da superfície e aprofunda. A superfície só te dá os bordões. Não adianta você falar o meu bordão, o bordão do Joel, o bordão do primo. E só ficar no bordão, só só repetir. São periquitos de bordão, papagaio de bordão. Aí é a vida. Cara, para de falar bordão e aprofunda, gruda no cara desse. Aprende, modela, não é copiar, modela esse cara. Aprofunda, sai da superfície. O gado tá na superfície. As pessoas de sucesso estão dentro, na profundidade. Busca a profundidade. As pessoas estão transformando o nosso trabalho em novela. Como assim? O cara quer saber da minha vida e da tua vida. Não do nosso trabalho. Não do nosso trabalho, que nós temos pra ensinar. Cara, quando eu ponho a minha vida, o Joel ponho a vida dele, é pra que você venha pra perto, pra que você venha pela superfície. Você não tem como mergulhar na piscina se não for pela superfície. Mas depois a gente quer que você o quê? Aprofunde. Tem muita coisa pra você viver. Agora aprofunda, sai da superfície. Os perdedores vivem na superfície. Quem aguenta a pressão, desce, amigo. Quando você traz um erro pra você, você aprende, você muda. A minha pergunta é, qual é o seu vício? Que tira o teu foco. Cada sentimento óxido, ele altera uma área da sua vida, financeira, profissional, conjugal, filhos. Eu não tô brincando, eu não tô chutando, eu não tô falando de alta ajuda, de esoterismo, eu tô falando de ciência. E sabe por que você vive o problema financeiro? Porque você tolera. E sabe por que você vive